Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui nessa segunda-feira, em nossa casa, né? Devagar estamos retomando, isso é bastante interessante, bastante importante. Estamos de novo com cerca de 15 pessoas, lembrando que com o distanciamento necessário a gente consegue comportar 50 pessoas aqui dentro do CEGEM. Então, aqueles que ainda não começaram a vir, se puderem e quiserem, devagar podem ir retornando à nossa atividade presencial. Alguns recadinhos, basicamente, é o nosso curso de quarta-feira. Às quartas-feiras a gente está fazendo o nosso curso ainda online, virtual, que tem sido extremamente gratificante, muito bom, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem quiser participar, é só falar com a gente, a gente passa o link do curso e entra e vem participar. A gente estuda capítulo a capítulo, então não tem problema o momento em que inicia. Então, a gente é sempre bem-vindo e é sempre gratificante também. Nas nossas atividades, a gente está buscando, para controle da quantidade de pessoas, por enquanto baixo, encerrar as entradas na casa às oito horas, que é o horário que a gente começa os nossos trabalhos aqui. Então, pedimos a todos que continuem chegando um pouquinho antes, antes das oito, para que a gente possa manter esse cuidado que a gente precisa para que não tenhamos qualquer problema futuro. Ok? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Tá bom. É, para começar, vamos ler uma página, para a gente ir buscando uma sintonia leve e agradável com Jesus, do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através de Chico Xavier, que a página é tudo em Deus. Eu não posso, de mim mesmo, fazer coisa alguma. Jesus, isso está lá em João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal, a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo soco do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento, espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desespero comum. A mesma multidão que assopra incumbe-se de repolo no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio. Que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recurso de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem, esclarecendo para a verdade, retificando os caminhos e acendendo novas luzes. Porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Tudo em Deus. Eu não posso de mim, de mim mesmo, fazer coisa alguma, disse Jesus. Vamos, então, nesse momento, buscar a sintonia com os mentores desta casa, que nos acolhe com Jesus, com Deus. Primeiramente, agradecer esta oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui, e podermos, mais uma vez, ter um momento de reflexão e de aprendizado das leis de Deus, dos ensinamentos que Jesus trouxe e exemplificou. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. que esteja conosco e nos ajude a ter as mentes e os corações abertos aos ensinamentos da noite. Iluminem, queridos irmãos, cantores desta casa, o palestrante da noite, nosso irmão Cláudio. Que assim seja. Alguém, por favor. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, hoje quem deveria estar aqui é o nosso companheiro, amigo, Guto, mas ele teve um probleminha e não foi possível. Então, hoje vamos deixar de ganhar a sabedoria que o Guto nos traz, as reflexões que ele nos coloca, e sempre é bom. Mas, a doutrina nos pede que continuamos, né? Então, estou aqui procurando, humildemente, fazer alguma colocação para a nossa reflexão. E o tema que nos coube hoje é a solidão. Mas, antes de falar sobre a solidão, que é o mal que nos arrasa, a humanidade sofre muito com a solidão, existem várias dores na nossa alma. Nós podemos verificar aqui, nessa pequena slide, algumas das dificuldades que temos no nosso espírito, o que batalhamos nessa e nas existências passadas e futuras, para que um dia possamos crescer e chegar mais longe, poder nos aproximarmos do nosso Pai. E aqui está a crueldade, ilusão, orgulho, medo, culpa, mágoa, irresponsabilidade, preocupação crítica, vício, egoísmo, baixa estima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, inveja, depende... e aí vai, né? Nesse livro, Dores da Alma, ele cita cada um deles. É um livro fantástico que aqueles que puderem ler, façam isso. Eu não tenho a referência agora, no momento, foi meio corrido, mas está aqui. Deixa eu brigar com os botãozinhos aqui. Então, nós vamos hoje comentar alguma coisa sobre a solidão. É uma das dificuldades que temos no nosso espírito. Ainda, quando não compreendemos todas as leis que nos são oferecidas, as lições que o Mestre Jesus nos colocou, ainda estamos, pouco a pouco, aprendendo, através das experiências, dos estudos, das reflexões. E lá, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos coloca lá, na questão 919, me conhece aqui mesmo. E ele dá uma receita para nós, né? Que a gente deva, todos os dias, buscarmos, fazermos uma análise de como foi o nosso dia, como é que foi a nossa conduta nesse dia que se passou. E assim, pouco a pouco, vamos aprendendo, vamos conhecendo a nós mesmos e os pontos fracos que nos fazem de importância trabalharmos. E uma dessas situações é a solidão. A solidão, ela é tão terrível que ela pode levar nós a uma depressão. porque, às vezes, ainda vou aprender. Às vezes, o silêncio, o isolamento, é muito interessante para que a gente possa refletir como estamos fazendo hoje, em calma, sobre o assunto, em casa, quando chegarmos em casa, depois das nossas orações. É muito, muito, é importante estarmos com nós mesmos, né? Pensando naquilo que a gente possa melhorar no nosso dia a dia. Naquilo que a gente errou, mas, quem sabe, no dia seguinte, uma nova oportunidade, uma nova situação nos vai colocar igualmente o que passamos hoje. E, talvez, aí, sim, vamos agir diferente. E assim é a nossa caminhada. O que a gente pode dizer sobre a solidão? Só quem sente sabe o quanto dói a solidão. às vezes, vemos uma pessoa no seu canto, triste, depressiva, nos faltam palavras. O que vamos dizer? Porque é uma angústia terrível que só aquele que está sentindo percebe aquela dor. eu li em algum lugar que agora não me lembro, dizendo assim, quando a gente vai presenciar, por exemplo, um velório onde um ente querido está sendo ali, velado, uma mãe, por exemplo, velando seu filho. Imagina aquela solidão, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia. E nós não temos palavras. Mas, nós temos um abraço fraternal, alguma coisa que possamos passar para essa pessoa e outras. Essa é apenas uma situação que possa dar um conforto. Certa vez, Chico recebeu uma senhora que tinha acabado de perder um filho. E, nesse momento, quando chegou a vez dela conversar com Chico, ela só chorava. só chorava. Não tinha uma palavra. E o que Chico fez? Levantou, abraçou-a e chorou. Depois que se acalmaram, ela disse a Chico, eu nunca recebi um conforto tão grande como nessa hora. vocês estão percebendo qual o nosso poder diante de alguém necessitado numa condição como essa? Eu não sei o que falar, eu não sei o que eu vou dizer, não precisa. É agir, é fazer aquilo que o coração manda. No livro O Homem Integral de Joana de Ângel, ela diz sobre a solidão. Gente, vocês desculpem, mas tem muito botão aqui. E ela diz assim, a solidão é na atualidade um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. O sucesso que é hoje em dia colocado nas mídias, nas bocas das pessoas, que é uma coisa necessária, é uma coisa que não pode ser deixada para outro dia, talvez seja um dos maiores problemas de quando nós vemos, assistindo uma televisão nesses programas, onde as pessoas precisam aparecer, mostrar o que ela é, isso é uma necessidade tão grande. Essas pessoas de sucesso, porque a gente quando vê isso, a gente vê de um lado, a gente só vê aquela fotografia. Esses grandes atores, cantores, políticos, poderos, enfim, o sucesso, e às vezes são invejados. e mais a gente não observa ou a gente não percebe que às vezes estão cercados de interesses. E ali naquele sucesso, naquela alegria que é mostrada a todos, que queiram ver, às vezes tem uma pessoa extremamente solitária. mas como, né? Com tanto sucesso, com tanta gente em volta. E aí vem, suicídios, e quantos vemos, né? Quedas nos porões dos vícios, comprova quantos eles são tristes e solitários. Eles sabem o que o amor que os cercam traz apenas interesses particulares. E receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos. O sucesso, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças que procuram esconder no alto, nos estimulantes, nos derivativos que os mantêm sorridentes. Quando, naquele momento, gostariam de estar chorando? portanto, a conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto em algumas doenças, né? Que isso também pode causar essa situação. É alguém que se receia encontrar e evita descobrir. Conhece-te a ti mesmo. Está bem longe. É muito doido. O amor que acabou mal resolvido. um emprego que se perdeu inexplicávelmente. Um casamento que mal começou e já terminou. Uma amizade que acabou com uma traição. Perdas de entes queridos. Tudo isso pode levar à solidão. Se a pessoa não estiver firme, segura de si, assessorado pelos amigos, pelos parentes, porque não só sozinho a gente, é difícil a gente segurar às vezes uma barra, né? E nessas horas os amigos, aqueles mais próximos, aquele que vai te dar um abraço, é o que vai te ajudar. É aquele que vai te tirar da solidão e de coisas piores. falamos nisso em receber, mas também podemos doar. E aí, o ideal, isso eu já falei algumas vezes aqui, e é uma coisa que eu tenho comigo, é uma oração fantástica, que pede a Deus que nos ajude sempre. ela chama-se oração da serenidade, que nos traz conforto, muito simples, muito tranquila, mas se a gente usar o coração nessa oração, parece que alguém nos fala ao ouvido, alguém nos traz uma mensagem de conforto e paz. E ela é composta com serenidade, aquilo que não pode e não deve ser modificado. Porque existem muitas coisas na nossa vida que às vezes queremos modificar, mas não é possível. Doenças incuráveis, podemos orar, pedir por aquele que estão necessitados, que estão acamados, e hoje em dia nós temos passado muito por isso. Nós já vimos amigos, parentes, entes queridos muito próximos passarem por a nossa situação e o que fazer. não pode ser modificado. Precisamos passar por certas situações e é por isso que estamos aqui, e é por isso que serve a nossa existência, porque nos é dado antes de encarnarmos uma direita e ali respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, são situações que serão colocadas em nossas vidas que teremos que passar, de alguma forma. Às vezes não é uma doença, às vezes é alguém da família, às vezes é uma situação de extrema necessidade, pessoas problemáticas, mas tudo, tudo na nossa vida é colocada para o nosso crescimento. Deficiência física, mental, e assim vai. E o espiritismo, ouvidos de ouvir, vão entender, vão encontrar forças para essas situações que devemos recebê-las da forma melhor que conseguimos. mais, tem a segunda parte, e essa sim, essa nos faz atuar e depende só de nós. Diz assim, Senhor, dá-me coragem para modificar aquilo que pode e deve ser modificado. quantas e quantas situações nos passam também todos os dias que podemos modificar. no primeiro slide nós vimos quantas situações que estão dentro de nós que ainda nos falta trabalhar, que nos precisamos conscientizarmos que ainda estamos num planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, porém, ainda somos muito imperfeitos e precisamos da vontade, essa precisamos alimentar muito dentro de nós, para que possamos modificar essas situações, vícios, a própria solidão, o desemprego e outras ocorrências originárias do egoísmo e das demais imperfeições do ser humano. Podem ser modificadas a partir do momento que estivermos de fato desejosos de modificá-los e confiantes na ajuda de Deus. Não vamos dizer que é fácil, que é simples, né? Ah, pessoa, pai de família, que é de uma família desempregada, passando necessidade? Não, depende de você. Vai precisar também da ajuda dos amigos, né? Vai precisar de ajuda daqueles que estão próximos, mas um dia, com a fé, com a esperança, com a vontade, com a persistência, isso vai modificar. essas turbulências que vemos no nosso dia a dia vão terminar. Coisas muito boas esperam por nós. E a solidão? Será que é um karma? Será que nós nós antes de reencarnar, falamos, olha, eu queria ser solitário, queria passar minha vida depressivo, será que isso é um karma? Alguma coisa que fizemos no passado nos cobra a todo momento que nos deixam para baixo, depressivos, tristes? Acho que não, né? não, 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 muita gente se sente extremamente solitária, porque o marido morreu, os filhos se casaram, porque a mulher o abandonou, porque não se casou e julga estar vivendo um grande karma, uma grande dificuldade. Deus não gosta de mim, Deus me odeia e por isso vou ficar bem longe dele. já que ele não me ajuda, por que que eu vou da importância? Né? Faz parte da nossa ignorância, faz parte da nossa caminhada. A revolta, né? Porque a pessoa mais importante do mundo sou eu. o dia que entendemos que a pessoa mais importante do mundo não sou eu, aí sim, aí estaremos crescendo e muito. existe alguém com o par da solidão? Se existe, está contrariando o livro dos espíritos, porque ali nós vemos que somos criados para serem seres sociáveis. Sua avó cita uma, lei da sociedade, fora as outras, né? Amor, caridade, humildade, né? E pra que tudo isso? Pra que possamos aprender com o nosso próximo e tchau. Se passa na Rússia, lá pelos ídolos de 1800, onde um sapateiro de nome Mikael, que tinha uma família numerosa, esposa, três ou quatro filhos, acabaram morrendo pelas doenças da época, que não havia recurso. E esse homem se tornou muito solitário, muito triste, muito amargurado, e ele, por várias vezes, tentou se matar. Mas até para isso, segundo ele, faltava ali coragem. Se se matar, tem alguma coisa a ver com coragem. Mas, enfim, Mikael se sentia o último dos homens, até que um amigo, numa visita, o presenteou com uma Bíblia. E ele, como não tinha nada a perder, aceitou e começou a ler, ao acaso. E a cada dia que ele lia, ele começou a entender o Evangelho, as situações que o Cristo viveu, as dificuldades que o Cristo passou e aquilo que ele nos trouxe. Os ensinamentos, os exemplos, e Mikael, já não via a hora de chegar ao final da tarde, que era a hora que ele parava de trabalhar um pouco, para pegar a Bíblia e continuar lendo. Porque ele começou a achar maravilhoso, como é que um homem pôde fazer tanto pelos outros e ainda deixar o sol. E ele, empolgado, ele, numa noite fria, lendo mais um capítulo, ele, ele, escuta uma voz e, Mikael, prepara-te, amanhã eu virei. Ele olhou, olhou para a janela, não viu ninguém, foi lá na porta, uma nevasca, não viu. Voltou para a cama, novamente, ele, eu escuto a voz. Mikael, Mikael, prepara-te, amanhã eu virei. Mikael dormiu, no outro dia ele acordou cedinho, com aquela expectativa de que Jesus ia fazer uma visita a ele. preparou chá, fez uma sopa, fez um mingau, albou a casa, deixou tudo em ordem, porque Jesus iria visitá-lo. e começou a trabalhar. Chegando lá pelas nove, dez horas da manhã, ele olha na janela, alguém ali próximo à porta, ele foi ver quem era. Pô, deve ser Jesus. Ele chegou aqui, foi receber Jesus. Ele falou que vinha, mas não vai faltar a palavra, ele vai vir me visitar. abriu a porta, não era Jesus, era Nicolau, um velho soldado, aposentado, que varria a calçada, porque o seu senhorio deixava-o morar de graça em um quarto, e ele, em forma de retribuir, fazia a limpeza da calçada, tirando aquela neve, aquela sujeira toda. E ele estava lá, com muito frio. Aí Mikael falou, Nicolau, vamos entrar, vamos entrar, saí do frio, está muito ruim aí. Não, 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 vou sujar, não, vem, vamos lá para dentro, vamos tomar um chá, vamos se aquecer um pouquinho. Foi para dentro. Mikael serviu chá para o Nicolau, o Nicolau ficou um pouquinho lá, perto da lareira, aquecendo, agradeceu muito a Mikael, porque estava muito frio, né, ele nasceu, e aí Mikael ainda falou para o Nicolau, eu tive um sonho, será que Jesus disse que ia me visitar, será que ele vai vir? E ele falou, olha, você é uma pessoa muito boa, se alguém, Jesus, tiver que visitar alguém, será você. E agradeceu o Mikael e voltou ao seu trabalho. Mikael também voltou a fazer o seu trabalho, passando lá pela uma, duas horas da tarde, ele viu uma pessoa também na porta, falou, agora é Jesus. Agora, agora não tem como, eu vou, vou lá, abriu a porta, não, era Jesus. Era uma jovem, carregando uma criança no colo, um bebê, e ela não tinha nem agasalho, estava ali trintando de frio, e o cara falou, não, vamos entrar, vamos entrar, não, 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 eu estou aqui só me escondendo, não, vamos entrar, vamos entrar, olha aqui a criança aí, sem um agasalho, nada, como é que você pode ficar aí nesse tempo? E ela, ela entrou. E aí Mikael serviu a sopa quente para ela, tinha lá umas roupas, ele deu para essa moça, para o bebê, fez lá uma cesta básica, entregou para ela, e disse, olha, vai em paz, e se precisar, pode vir aqui, que eu vou te ajudar. E aí a moça foi. E Mikael volta ao trabalho. Já no final da tarde, ele escuta um barulho também, fora, um negócio, foi ver o que era. Não, era Jesus de novo. Era uma velha senhora, que vendia maçãs, e um garoto pequeno lá, na sua meninice, brincando, pegou, roubou uma maçã da senhora, mas ela conseguiu segurar ele. E estava querendo chamar a polícia, chamar não sei quem, para prender o garoto, e o Mikael, vendo aquela situação, falou, não, senhora, deixa um garoto, ele não sabe o que está fazendo. Ela, não, não, imagina que é isso. Não vou me desculpar nada, ele tem que ser preso, eu quero a polícia aqui, não tem. E aí, Mikael, usando da sua, do seu conhecimento já, do evangelho, diz assim, olha, minha senhora, se nós não conseguimos perdoar nenhuma criança que furtou uma maçã, que esperar do nosso pai perdoar os nossos pecados? A partir desse momento, a senhora parou, refletiu, viu realmente que era uma situação difícil, ela falou, me perdoe, cabeça quente, essas coisas acontecem, a gente, vida difícil, não sei o que, ele falou, não tem problema ainda, acabou pagando uma maçã, e deixou o menino embora, no fim o menino acabou ajudando a moça a carregar lá a cesta de maçã, e foram bem. Mikael volta a casa, já à noite, mas por incrível que pareça, aquela solidão que ele sentia todos os dias, aquela dor no peito, aquela angústia, e todo aquele sofrimento, aquele dia ele não estava sentindo, ele sentia alegria, ele estava satisfeito com a vida, e aí ele foi fazer o que ele mais gostava, ler o Evangelho. só que dessa vez, Mikael fez diferente, ele seguia, numa sequência, numa rotina, capítulo, nesse dia, não sei porquê, nem ele, ele abriu o Evangelho, um acaso, e estava lá, Marcos 25, tive frio, e me deste, o que é agasalhar, tive fome, e me deste, de comer, estava só, e me fizeste companhia, Nesse momento, Mikael, soube, que, Jesus, havia visitado, por três vezes, naquele dia, fazei, aos pequenos, que estará fazendo a mim, não é? E aí, vamos, para a terceira parte, Senhor, dá-me o discernimento, e a compreensão, para saber, o que deve ser mudado, e o que não deve ser mudado, o que eu posso mudar, porque, às vezes, não temos consciência, ou não queremos saber, às vezes, queremos mudar, o que não se pode mudar, e não queremos mudar, aquilo que deve ser mudado, nosso comprometimento, comprometimento, começa exatamente, quando, pretendemos mudar, o que não deve ser mudado, e não mudamos, aquilo que devemos mudar, gerando, sofrimento, tristeza, solidão, dor, e essa é a chave mágica, a compreensão, a compreensão, é a porta de acesso, das virtudes, sem compreensão, é impossível, cultivarmos, paciência, tolerância, respeito, perdão, amizade, e todas as outras virtudes, compreensão, olha só, uma palavrinha, que resume tanta coisa, que precisamos, sermos, pacientes, fraternos, amigos, amorosos, e etc. Porque se compreendermos, a dor do próximo, seremos pessoas melhores. Jesus, já nos ensinava, que devemos fazer, ao semelhante, o bem que gostaríamos, que nos fosse feito. Amai o próximo, como a ti mesmo. E que isto, se não exercitar, e como fazer, exercitando a compreensão, eu me coloco, no lugar do outro, para sentir o seu drama, e suas necessidades, para fazer por ele, o que gostaria, que os outros, fizessem, por mim, e se eu estivesse, se eu estivesse, na mesma situação. isso se chama, compreender. Entendendo bem isso, estamos preparados, para vencer a solidão, ou qualquer, uma, daqueles vícios, que nós vimos, logo no início. Compreensão. Caridade. Entendimento. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos ampare. Nós vamos fazer a prece final. Em seguida, nós faremos os passes coletivos. Então, os passistas estarão na sala, e vocês, por favor, permaneçam, sentados em seus lugares, até o final do passe. Ok? E na hora de sair, vamos sair com cuidado, sem, sem nos aglomerarmos, por favor. Ok? Vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores desta casa, por esta oportunidade. Que possamos todos, refletir um pouco, sobre o que é que ouvimos, buscando, colocar em prática, buscando, conhecermos, a nós mesmos, buscando mudar, aquilo que podemos mudar, começar, começando por nós. Que Deus nos permita, que nossos amigos guardiões, nos ajudem nessa reflexão, na identificação, de algo que possamos, caminhar adiante, melhorar, para o nosso progresso. obrigado, Senhor, permita-nos, o retorno, aos nossos lares, na sua paz. Que assim seja. para nós, que as pessoas, querem na sua paz,